Um oferecimento Go4Goat Animal Jam, ajude na conscientização da natureza com esse jogo para crianças. Se você tem um filho pequeno e está procurando um jogo educativo para que ele possa se divertir com seus amiguinhos e também aprender alguma coisa, então recomendamos Animal Jam, um jogo online para crianças que busca a conscientização do mundo animal para os pequeninos. Criado em parceria com a National Geographic, o jogo traz várias curiosidades e vídeos sobre o mundo animal e a natureza. O jogo, criado em 2010, já ultrapassou os 10 milhões de jogadores registrados em todo o mundo e é um dos jogos infantis online que mais cresce a todo ano. Nele, os jogadores criam e personalizam seus próprios personagens animais e tocas, que podem ser decoradas e podem viajar através de diferentes ambientes ecológicos, sendo que cada um possui interações, mini-jogos e lojas virtuais diferentes. A interação social com outros jogadores é feita através de bate-papo, que contém filtros e moderadores para a segurança, troca de itens e presentes ou também através da participação de festas e jogos multiplayer, assim, convivendo com outros jogadores, como no MMO. Os jogadores ganham recompensas quando aprendem sobre os animais, além de poder coletar dinheiro virtual em forma de gemas, completando os jogos. Essas gemas podem ser usadas para comprar novos avatares, acessórios, tocas e enfeites. É possível também obter diamantes mais raros. Podem ser usados para comprar itens e animais de estimação na Diamond Shop. Há vários locais para aprender sobre os bichos e a natureza, como o Teatro Serepia, que passa vídeo da National Geographic, o laboratório em que os jogadores podem participar de expedições e experimentos e aprender mais sobre os animais. O Aquário, com vídeos sobre a vida marinha. E o Museu, para aprender sobre as espécies em extinção. Animal Jam traz um ambiente divertido e estimulante para as crianças aprenderem a proteger os animais e a natureza. Para jogá-lo gratuitamente, basta acessar o seu site oficial em português. O jogo também conta com um sistema de assinatura, que traz benefícios para os seus assinantes, sendo que parte do valor será revertida para ajudar a iniciativa dos grandes felinos da National Geographic. Não deixe de dar uma conferida nesse jogo. Se você gostou, dê o seu joinha, comente e também compartilhe. O que você gostou, dê o seu site oficial.